E aí galera, beleza? Vai estar fazendo um vídeo aqui, ó Rapidão, mostrando pra vocês aí o drone Como que é o nome do drone mesmo? Esse aqui é um Mavic Air Mavic Air, mano A gente vai estar emocionando a apresentação pra vocês Vocês que sonham ter um drone aí, ó Esse aqui é excelente, ele vai estar emocionando Mostra pra nós aí, Tirei, como que abre isso Se danada, como que desmonta ele, como que desmonta Esse aqui é um dos drones mais portábeis que tem Da marca, né, DJI Vamos lá Ele é bem pequeno mesmo, ó Olha como funciona Vocês podem ver É bem compacto, é quase o tamanho da minha mão Ah, um pouco menor que a minha mão Vou abrir ele aqui agora pra você ver ele montado Abre ele montado, aí você já desmonta aí pra nós Monta, já dá uma instalação nas hélices Olha que louco, mano O bagulho é compactadinho, bem se não tem compactado Aqui ele tá aberto, né Aí aqui estão as hélices dele As hélices, ó Não sei se pode ver É quantas hélices vem, mano? Ele vem com duas reservas mais quatro Duas reservas mais quatro Então vem com seis hélices, então Isso Aí ele já vem com seis hélices E esse sistema de hélices funciona como travinha? Isso, é uma trava bem fácil que você encaixa aqui Ah, tá E essas hélices tem que estar encaixadas certinho, né, mano? Se não, pensou, você perdeu uma hélice dessa Ele deve ficar penso lá em cima Aí você acaba perdendo o drone, perde não? Perde, com certeza Tem que estar bem encaixado Os encaixes certinho É que eles encaixam, você coloca e gira ela, ó, tal? Isso Mais ou menos? Você aperta e dá uma pequena girada Bem travadinho agora Olha que louco, mano, que ficou danadinho Já Aí, ó E aí, como? Aqui ele possui uma proteção, né, da câmera Pra... Pro gimbal não ficar solto, né? Então, aqui você puxa Ah, tá Aí fica a câmera, então Isso Aí aqui a câmera fica protegida Olha que louco, mano, essa câmera A bateria, vou mostrar a bateria Onde que vai a bateria dele, aí? A bateria é essa daqui Ela tem uma autonomia pra 21 minutos de voo 21 minutos? Isso Nossa, bem pouco Podia ser mais, né, mano Uma meia hora, aí, uma hora Isso, podia ser mais, mas infelizmente 20 minutinhos, mas dá pra voar bastante 20 minutos, hein? É, dá pra fazer umas imagens legais Aí, coloca ali, encaixou Apertou Encaixou, travou e pronto Essa daqui é o controle Vem nessa aquizinha também, bem Bem segura, né? Ó Ela vem com essa proteção Esse daqui é o controle Olha lá o controle Que pau que é, manda o controle Louco, hein? A gente abre as anteninhas Olha lá o sistema de antena dele Aí aqui é onde é encaixado o celular Pra gente ter a visualização em tempo real, né? Com o suporte do celular Você já encaixa ali E eu vou encaixar ele aqui pra vocês Vê como fica Encaixa aí pra gente já dar uma Se a gente consegue fazer um voo dele em cima da meia Será que dá certo ou não? Um voozinho? É, dá pra tentar Aí o sistema de celular, olha como é que encaixa Vamos ver o que tá mostrando aqui, ó Ah tá, tem um sistema lateral ali Isso Ele vem com três cabinhos, né? Pra conectar o controle Esse é pra iPhone Esse daqui é pra micro USB Entendeu? E esse daqui é USB tipo C Que seria os androides do momento Entendeu? Aqui eu conecto aqui na lateral dele Ah, o conector vai aí, né? Isso E aqui vai no celular Aqui ela tem uma entradinha pra você conectar o celular Ele consegue jogar as imagens da câmera Ele joga aí, você consegue visualizar aí Isso Consegue visualizar Todo o voo Todo o voo, né? As características de voo A altura que o drone está Tudo por meio do celular, né? Em tempo real E agora a gente vai dar uma partidinha Vamos colocar mais ou menos assim Pra ver se pega ali Pra ligar o drone Como que liga ele? Aqui na bateria A gente tem que dar dois cliques E o segundo E o segundo segurar Ah, tá Já dá até um sinal já, mano Rapaz, o bagulho já dá até um sinal já, olha lá Olha lá A câmera, ó Aqui no controle No controle Pode aproximar lá no celular Controle, mesma coisa Tem um botão aqui de início, né? De ligar Ligou Ah, tá Aqui no cantinho tem um botãozinho de liga Aqui no celular ele já vai pedir pra abrir o aplicativo Ó Ah, tá Já faz Já instalou o aplicativo já, né? Já está tudo instalado Certinho Vai abrir o aplicativo Da DJI Olha lá, ó O próprio aplicativo do celular Tando aí no Do drone no celular Isso E aí vamos ver o que vai acontecer, mano Ô O bagulho louco Olha lá, já está pegando um sinal lá, ó Olha o sinalzinho da câmera aí Pegando aí, ó O sinal pega Dá pra ver que eu estou com o flash ligado Aqui eu te esconder o flash Isso Olha lá, já está filmando A câmera A câmera dele lá E aí Olha lá Dá uns 360 Mano, o bagulho é top Isso é louco O bagulho é louco demais E risca dar uma partidinha nele aqui? Vamos risca dar uma partidinha Mas em cima da mesa Será que dá, mano? Não tem problema não Em cima da mesa? Não sei Hã? Rapaz, eu saio de perto Você acerta subindo Olha lá, ó Olha lá Que louco, mano Bagulho louco Mano, você é louco Faz uma ventania Aqui de baixo Parece um helicóptero, mano Olha lá E aí no controle Ele mostra tudo Vai estar filmando aqui Está bem perto Para vocês verem E no controle Vamos ver o controle A imagem dele A imagem dele está para frente O gato está doido Já o gato Vira a câmera Vira Sumiu, sumiu Olha lá Olha a imagem dele Olha a imagem da noite Está vendo? Você não vê um pião na rua Está vendo a imagem dele? Está lá a luzinha vermelha Está 60 metros de altura 60 metros Ele está marcando aqui Olha, marca aí 60 metros Aqui eu consigo ver pelo GPS Ele consegue visualizar pelo GPS É isso Olha o caminhão de lixo O caminhão de lixo está passando mesmo na rua Consegue aproximar lá do caminhão de lixo? Vê se consegue lá Está passando na rua Ele vai procurar o caminhão de lixo agora Olha aí Essa sirene piscando aí Essa luzinha Olha o caminhão de lixo Olha lá o caminhão de lixo É coleta A gente na quarentena O caminhão de lixo não para Olha lá Vamos dar uma salva de palma Esses caras aí Os caras são trabalhadores Os caras merecem Olha lá Vamos aproximar bem aqui a câmera Olha lá Da hora Qual é a qualidade da imagem dele? Vem cá Fala aqui de novo Como é? Qualidade da imagem Está escuro lá Isso Em filme Ela filma em 2,7K A 60fps 60fps Isso É uma qualidade muito boa Para o drone Não, mano O drone é top, pai O drone é top Vocês se inscrevem aí no canal, mano Que a gente vai estar deixando O link do menino aqui certinho E vai estar fazendo um sistema De fotovoltaico também Beleza? Vai estar deixando o contato dele aí Se inscreve no canal Que rapaz É só videozão louco Para o drone agora, hein? É, pois é É só videozão louco Olha lá Desce ele aqui Vamos ver se ele vem na mão mesmo Olha, está lá em cima De noite, mano 8 horas da noite Cadê ele? Olha lá ele lá Opa Olha lá, chegou Olha Aí, ó Beleza, galera? Esse videozão eu estou apresentando aí para vocês Vocês? E aí